Doutor Miguel, a situação do Júnior Xuxa, como é que o senhor avalia? E realmente foi séria a contusão, né? Realmente séria. Ele teve uma lesão parcial do tendão de Aquiles. É uma lesão que tem que ser cirurgiada e depois acompanhada com fisioterapia. É uma coisa que demora. Deve ser uns 90 dias no mínimo. Tudo isso? Tudo isso. 90 dias no mínimo. E a cirurgia vai ser quando? A cirurgia, a gente vai ainda programar a cirurgia, porque ele fez a ressonância nessa semana. E a cirurgia deve ser na próxima semana. Significa que ele está praticamente fora do campeonato, né? Não, significa não. Totalmente fora do campeonato. Vai ter que ser... vai ter que ser... eu não sei. O River vai segurar isso aí, porque vai fazer a cirurgia, vai acompanhar. Mas para o campeonato ele está fora. Até porque ele é atleta do clube, né? O River tem que cuidar dele, né? Com certeza. O River tem que cuidar, mas fora do campo, né? Agora, tem mais algum problema clínico em relação ao River? Tem. A gente teve um problema no último jogo com o Luiz Augusto, né? Ele teve... ele começou a sentir a posterior da coxa direita. Nós fizemos... fizemos um exame de imagem. No exame de imagem não constatou nada, mas ele está com a contratura. Clinicamente eu vi a contratura. Vai ter que ser tratada essa semana. Acredito que até o final de semana ele está pronto para o jogo. Agora, a situação do Eduardo, já foram duas contusões, né? Nessa temporada. Como é que está ele hoje, Eduardo? Ele está 100% recuperado? Não, está. Daquelas contusões já está recuperado. Há três dias atrás ele teve uma virose, mas uma virose que foi recuperada. E as outras contusões estão sem problema. Há três dias atrás ele teve uma virose que foi recuperada. Há três dias atrás ele teve uma virose que foi recuperada. Há três dias atrás ele teve uma virose que foi recuperada. Há três dias atrás ele teve uma virose que foi recuperada. Há três dias atrás ele teve uma virose que foi recuperada. Há três dias atrás ele teve uma virose que foi recuperada. Obrigado.